Eu acho que o governo está implantando um projeto muito bom para aquele que não pode, que paga aluguel, que não pode ter uma casa aqui em Salvador, porque tudo está difícil aqui, tudo, principalmente para quem paga aluguel, eu sozinha, entendeu? Muitos anos, e há muitos anos que eu me inscrevi na minha casa, na minha vida, quando foi no projeto que teve, no país inteiro, aí eu fui, que teve aqui, eu esqueci o nome do órgão do lugar que teve, você sabe onde foi que teve, né? E a gente foi chamada para ver. Quando chegou lá, disseram que minha casa tinha saído há muitos anos. Eu me inscrevi em 2009, indo e recebi a casa. Aí me deram o papel novamente, me deram o papel, eu tornei a me inscrever, estou toda quente. Dizem que ia sair, que demora, que é assim mesmo, que demora, mas sai, ia sair, agora não sei quando. E quando tem reunião, eu participo, todas as reuniões, eu participo.